A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Quando você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Obedici Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Vem assim